Olá estudantes do nono ano do ensino fundamental, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susana dos Anjos e essa é mais uma aula de cidadania e civismo. Vamos falar sobre os nossos talentos, pensar então algumas concepções de competência. Você sabe o que significa competência? Quais são as suas competências, os seus talentos? Você sabe reconhecer essas competências? Então, essa aula é para você, vamos pensar um pouco mais sobre isso, vamos nos aprofundar um pouco mais nesses conceitos. Começando aqui então com os objetivos da aula de hoje, compreender e reconhecer as diferentes concepções de competência, entender o que significa isso e como podemos desenvolver mais competências. Começando então com a reflexão a partir da filosofia, a gente sempre traz aqui alguns filósofos, pensadores importantes que nos ajudam a entender melhor quem nós somos, o nosso contexto, a filosofia ela sempre vai nos auxiliar nas nossas discussões. Desde o início da história da filosofia, o autoconhecimento sempre foi considerado um ponto de partida para o desenvolvimento de diferentes competências. Daí essa ideia tão conhecida de Sócrates, o pai da filosofia ocidental, conhece-te a ti mesmo. Qual a importância então da gente olhar para dentro de nós, entender as nossas limitações, entender quais são as nossas habilidades, o que a gente faz bem, valorizar isso. Isso é muito importante e essa ideia conhece-te a ti mesmo está muito próxima do Torna-te Quem Tu És de Friedrich Nietzsche, um autor contemporâneo que também fala sobre a importância do autoconhecimento. Mas não só isso, para além do autoconhecimento, muitos filósofos entendem que é necessário coragem e atitude para nos tornarmos quem somos. Trata-se do conceito de autoconstrução. Quando eu me conheço, eu preciso ter a ousadia, a coragem de aprimorar as minhas habilidades, aprimorar as minhas competências, me construir como o sujeito que eu sou. Daí essa ideia, Torna-te Quem Tu És. Quem você é? Quais são os seus talentos? E aí, você saberia fazer uma lista dos seus talentos? Você saberia escrever uma autobiografia, dizer exatamente quem você é? Quais são as suas características? Quais são as suas habilidades? Vamos para uma definição de talento, então. Já que eu perguntei, né, quais são os seus talentos? O que exatamente significa isso? O talento, no sentido de dicionário, significa o conjunto de aptidões naturais ou adquiridas que condicionam o êxito em determinada atividade. Nível superior de certas capacidades particularmente valorizadas. Grande inteligência, agudeza de espírito. Então, o talento é essa aptidão que nos leva a realizar bem algumas tarefas. Será que os talentos, eles nascem conosco? Ou nós podemos desenvolver talentos? O que vocês pensam sobre isso? Vejam o que diz aqui esse cineasta, George Lucas, né? Em 1944, ele afirma, todo mundo tem talento. É só uma questão de se mexer até descobrir qual é. Então, todos nós, se pesquisarmos bem, se olharmos bem para dentro de quem somos, conseguimos identificar algum talento. Mesmo que esse talento esteja adormecido, nós temos talento. Todo mundo tem o seu talento, mas precisamos desenvolvê-los, descobri-los, né? Para pensar um pouco melhor sobre esses talentos, que tal preencher, então, aqui essa tabela? Você sabe reconhecer quais são os seus talentos? Copie e preencha a tabela abaixo e aproveite para pensar mais sobre isso. Nessa tabela, nós temos as seguintes questões. Eu sou muito bom em... Eu me animo quando... Eu posso me aperfeiçoar em... Então, você vai escrever, primeiro, aquilo que você faz de uma forma muito bacana, assim, muito competente. Então, um talento que você já percebe que você tem. Depois, você vai dizer aquilo que te anima, aquilo que você gostaria de desenvolver, porque isso te deixa animado, né? É uma habilidade que talvez você não tenha, mas isso te instiga, te dá vontade de fazer. E aquilo que você pode se aperfeiçoar um pouco mais. Então, uma habilidade que talvez você ainda não tenha desenvolvido muito bem, mas que você sabe que você pode, se correr atrás, aperfeiçoar melhor. Copie aí no seu caderno, preencha direitinho essa tabela e já retornamos para continuar com essa reflexão. Copie aí no seu caderno, preencha direitinho essa tabela. Copie aí no seu caderno, preencha direitinho essa tabela. Copie aí no seu caderno, preencha direitinho essa tabela. Música 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 E aí pessoal, conseguiram então pensar sobre esses talentos, essas habilidades, aquilo que vocês precisam se aperfeiçoar um pouco mais, bacana, né? Quando a gente preenche essas tabelas, a gente consegue visualizar isso, então o processo do autoconhecimento, da autoconstrução, ele vai sendo instigado, né? Você consegue visualizar, olha isso aqui eu faço bem, isso aqui eu posso aperfeiçoar, de que forma eu vou aperfeiçoar essa minha habilidade, então é algo muito bacana assim quando a gente tem essa percepção, certo? Continuando aqui, então o talento nada mais é do que a relação entre a competência, o comprometimento e a contribuição, a doação de uma pessoa a algo, tá? Então o talento, ele pode até nascer conosco, mas se a gente não desenvolver, se a gente deixar o talento quietinho ali, ele não vai aparecer, a gente não consegue potencializar isso, então pra potencializar o talento, precisamos entender que nós precisamos desenvolver nossos talentos todos os dias. Competência, competência, o que é isso? Falamos ali que o talento, ele tem relação com as competências, mas o que significa competência, né? Você já pensou sobre essa palavra? Competência nada mais é do que a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo o assunto, fazer determinada coisa, capacidade, habilidade, aptidão, a idoneidade. Isso é o que nós encontramos no dicionário. Mas as competências são essenciais para que o indivíduo tenha sucesso em sua vida social e em sua carreira. Cada vez mais, nossa sociedade nos exige resolver conflitos e problemas de forma criativa e resiliente. Então, exercer bem as tarefas que nós nos comprometemos a exercer, isso caracteriza a competência. E a nossa sociedade nos exige essas competências, né? Então, nos exige fazer bem aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Competência não se alcança, desenvolve-se. Competência é fazer bem o que nos propomos a fazer. Isso é uma fala de Vasco Moreto. Ele é um importante educador da Universidade Laval de Quebec e ele fala muito sobre a questão das competências e a relação entre as competências e o chamado projeto de vida. Já ouviu falar nisso? O que é projeto de vida? Você tem um projeto para a sua vida, né? Primeiro, temos que entender que nós não somos seres prontos. A nossa vida, ela não está escrita, ela não está dada. Nós precisamos construir diariamente aquilo que nós somos. Então, já surge aí a noção de projeto de vida. Projeto de vida pode nos ajudar a desenvolver as nossas competências. Projeto de vida é um processo de planejamento no qual os indivíduos se conhecem melhor, identificam seus potenciais, seus interesses e paixões e estabelecem estratégias e metas para alcançar os seus próprios objetivos e atingir a sua relação em todas as dimensões. Então, dentro da escola, quando trabalhamos o projeto de vida, quando pensamos o projeto de vida, isso nos potencializa a desenvolver melhor habilidades importantes para a nossa vida pessoal e para a nossa vida profissional. O desenvolvimento de competências profissionais, sociais, físicas e emocionais são parte aí, então, do que o projeto de vida na escola nos proporciona. Além disso, a motivação para aprender ao longo da vida e a capacidade de tomar decisões, resolver problemas e lidar com situações inesperadas. Então, quando nos envolvemos no nosso projeto de vida, construímos esse projeto para nos formar como quem nós somos, isso nos traz enormes benefícios. Projeto de vida pode nos ajudar também a desenvolver a capacidade de liderança, a capacidade de resolver conflitos, a capacidade de tomar decisões, a capacidade de utilizar os conhecimentos adquiridos ao longo da nossa vida acadêmica. E quantas vezes a gente não sai da escola, fecha o caderno e esquece o que estudou lá dentro, dentro dos muros da escola, não confere sentido, não dá sentido, não traz isso para a nossa vida. Então, entender que os conhecimentos que nós temos na escola, eles são importantes para nos formar enquanto os indivíduos que nós somos e que nós seremos, certo? Então, o projeto de vida é importante para desenvolver essas diferentes competências e também as habilidades necessárias para a nossa formação humana, certo? Vamos pensar agora, então, essa atividade que também vai nos ajudar a compreender um pouco mais essa questão sobre as competências. Responda as questões abaixo com muito foco e sinceridade. Aproveite para pensar um pouco mais sobre você, as suas competências e as suas habilidades. Primeira questão, quais as cinco características que melhor definem quem eu sou? B. Quais são as três características que mais gosto em mim? C. Quais são as três atividades que eu mais gosto de fazer? São várias questões, tá? D. Quais são as três atividades nas quais eu sei que preciso melhorar, pois são importantes para atingir os meus sonhos? E. Se eu fosse, eu poderia completar a frase. F. Como é minha participação hoje nas atividades da escola? G. Como eu gostaria que fosse a minha participação daqui a um ano nas atividades da escola? Então, vou deixar um tempinho aí para vocês responderem todas essas questões e é uma forma de você pensar um pouco melhor sobre as suas habilidades, as suas competências e o que você precisa desenvolver melhor. Até daqui a pouco! F. Como é que você faz isso? F. Como é que você vai fazer? F. Como é que você vai ser a minha participação? Se inscreva. 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 E aí, pessoal, conseguiram responder? Bacana essa atividade também, né? Então, ela nos ajuda a compreender melhor as nossas competências, as nossas habilidades, pensar quais são as tarefas, pensar quais são as tarefas que nós executamos bem, o que nós precisamos melhorar, pensar a nossa postura dentro da escola, então como nós queremos exercer melhor o nosso papel enquanto estudantes, né? Então, muito bacana aí deixar essa reflexão, como são questões pessoais, não temos aqui a sugestão de resposta, mas eu quero seguir para que vocês pensem um pouco mais sobre a questão de como as competências são importantes e quais são as competências mais importantes dentro do nosso projeto de vida. Ideias como as competências, como as competências. Sobre a nossa vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa vida, sobre quem gostaríamos, né? E como as competências, sobre a nossa vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa vida. cada um dos nossos talentos, né? Então, vejam o vídeo lá, comentem aí com a turma, o que que vocês acham, né? Como, quais são as suas competências, o que que vocês pensam sobre esses conceitos todos. Vamos agora para a revisão da nossa aula? Então, hoje entendemos que o primeiro passo para o reconhecimento de nossos talentos é o autoconhecimento e a autoconstrução. Essa ideia de compreendermos quem nós somos e também de termos a coragem de nos construir diariamente. Vimos que estabelecer um projeto de vida é importante para o desenvolvimento de competências que nos garantirão sucesso em nossa vida individual e profissional. Espero que essa aula tenha te inspirado de alguma forma. Eu fico por aqui. Tchau, tchau!